Na parte da tarde, em Patinga, a polícia encontrou uma criança de 10 anos realizando propaganda eleitoral irregular. Ó, criança? De 10 anos? Fazendo boca de urna? Ó, deixa eu chamar a Gisele aqui, ela vai contar pra gente informações sobre isso, ó, o Vivaça aqui. Ô, Gisele, não é comum não, né, criança? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Niki, boa tarde a todos. É, realmente não é comum ver uma criança, né, fazendo boca de urna ou qualquer ato relacionado à questão eleitoral, né? Realmente é algo incomum de se ver, mas isso aconteceu no bairro Veneza, em Patinga, onde uma criança de 10 anos, ela foi pega ali pela polícia militar, né, realizando a chamada boca de urna. E o que contraria aí, é o que prevê na legislação, configurando como um crime eleitoral. O adolescente, o menino, né, a criança, perdão, estava distribuindo santinhos de um candidato a deputado estadual e com ele foi encontrado 168 panfletos. O material, ele foi apreendido pela polícia e a criança, e a mãe da criança compareceu no local ali e a criança, então, foi entregue aos cuidados dessa mãe. O material que foi apreendido do candidato foi levado para a delegacia de polícia civil e a criança ficou sob a responsabilidade da mãe dela. Volto com você, Niko. Pois é, Gisele, você está falando da criança aí e tal, mas...